O universo, ele tem leis, ele tem vocabulário. Quem vibra na culpa, vibra num processo de autodestruição. A cura vem através do conhecimento, do autoconhecimento, né? Qual é o vocabulário do universo? Eu lembro que eu queria matar os meus pensamentos. Os meus pensamentos me atormentavam de um jeito que eu tinha a sensação de que eu queria me arrancar de mim. Sabe quando os teus pensamentos estão ali e você não consegue parar? É uma sensação de querer sair, que é uma loucura mental, é um... pensamentos obsessivos. Então, o universo, ele funciona numa engrenagem, numa linguagem. Por exemplo, qual é a frequência do universo? A frequência do universo é a harmonia. Você só vai conseguir organizar a sua vida quando você entrar em estado de harmonia. Pra eu poder ter dinheiro, eu preciso vibrar a harmonia. As pessoas estão vibrando no quê quando pensam em dinheiro? Quando você pensa em dinheiro, o que você pensa? A maioria das pessoas lá fora, quando pensam em dinheiro, elas pensam em pagar conta, aluguel, dívidas. E aí, o que eu tô cocriando? Dívidas. Dívidas. Contas. Se eu preciso dinheiro para pagar aluguel, eu já estou vibrando numa frequência, né? Ruim. Ruim. Então, essa é a harmonia. E a maioria das pessoas, quando pensam em dinheiro, a maioria, né? Que estão na Matrix lá fora. Claro que a gente, quando pensa em dinheiro, nossa, eu tô pensando em coisas gigantes, maravilhosas, prósperas, abundantes. Estamos num outro nível de consciência. Mas a maioria das pessoas lá fora, elas vão se angustiar. Elas já estão angustiadas. Elas já estão sem dinheiro. Elas não sabem como pagar as contas no final do mês. Elas já não sabem para quem pedir dinheiro. Elas estão buscando dinheiro nesse momento. E esse desespero cria desespero. Ansiedade cria ansiedade, né? Frustração cria frustração. Controle cria mais controle. Tensão cria mais tensão. Quando eu quero isso, eu preciso disso. Eu não tenho isso. Eu estou cocriando mais aquilo que eu preciso. Então, esse que é o ponto. Por que que não muda? Por que que ela não consegue? Porque ela está numa frequência de contração. Então, eu tenho que fazer muito esforço para as coisas fluírem. E quando eu estou em harmonia, vamos lá. Vamos imaginar que eu plantei uma árvore. A árvore, ela vai crescer independente de mim, do sol e da chuva. Eu não vou gritar, cresce, cresce. Pelo amor de Deus, eu preciso que você cresça. O que as pessoas fazem com as suas vidas? É isso. Pelo amor de Deus, eu preciso. Tensão, caos, angústia, ansiedade. Mas, para o universo, nós não somos seres humanos. Nós fazemos parte do universo. A vida é um fluxo de harmonia igual o plantar uma semente. Então, as pessoas estão ali nessa ansiedade. Então, qual que é a frequência que vibra o universo? A harmonia. Eu preciso entrar nesse estado de harmonia para que a vida possa fluir. Então, o contraste, ele também te traz esse nível de consciência. Então, eu estou olhando para o problema, mas eu preciso buscar o motivo para ser grato. A gratidão te traz abundância. Abundância é você transbordar de algo. É você olhar para a pia cheia de louça e você ser grato por ter louça suja para lavar. Então, é um nível de consciência que você consegue entrar no ser. No ser abundante, no ser próspero. Para que você possa começar a mudar a realidade. Eu preciso me sentir saudável, ser saudável para poder ter a cura. Porque é ser para ter. Todas as pessoas que estão no caos, elas estão no ter. Ela quer ter dinheiro para ser rico. Nunca vai acontecer. Porque é do microcosmos para o macrocosmos. A realidade é criada não da partícula da matéria para a onda. É da onda para a partícula. O que significa? Do invisível para o visível. Do micro para o macro. Do invisível para o visível. De dentro para fora. Do ser para ter. Então, para eu ter riqueza, eu precisei ser rica com a geladeira vazia. Eu precisei me sentir próspera. Mas compreendeu o que é o estado de ser? Eu sentir a riqueza. Sentir que eu posso me empoderar disso. Querer mais disso. Querer mais disso. É o que vai mudando a tua realidade. Mas isso é, é você ir no shopping mais caro da cidade, e eu ensino isso, e você vai olhar para uma vitrine que antes você dizia, nossa, que absurdo. Enquanto você achar absurdo, você é pobre. É alargar as estacas da tua mente e dizer, eu concebo. Eu concebo, ou olhar para aquilo e tentar, porque senão você nunca vai ter. O que você rejeita, o que você reclama, o que você nunca vai ter. É como se você falasse para o universo, universo, me afasta disso, porque eu odeio isso. Olha que absurdo você gastar mil reais numa calça jeans, né? Vamos supor, olhei uma calça jeans na vitrine, essa calça custa mil reais, e eu estou aqui, nossa, jamais faria isso. Tem muita gente que faz isso. Essa é a consciência da escassez, é a consciência da pobreza. Então, eu estou me reprogramando para a riqueza. Não significa que eu vou comprar aquela calça jeans, mas eu conceber isso, eu alargar a minha mente, inserir isso, conceber isso em mim. Eu começo a vibrar naquela frequência, o contrário, nunca. Nunca, né? Passo um carro maravilhoso, e aí eu vou julgar o carro, reclamar do carro. Eu estou eliminando aquela possibilidade da minha vida. Olha que interessante. Eu estou eliminando aquilo que eu reclamo e aquilo que eu rejeito. Isso se afasta de mim. Eu afasto isso. Então, isso é um estudo, é uma consciência de que eu começo a me alinhar com a riqueza, tu entendeu? Agora o carrão passou, eu aprecio ele. Eu desfilo na minha frente, ele é um colírio para mim. Eu aprecio, olho para ele e digo, caramba, que lindo. Né? Aquela coisa de apreciar o belo. A frequência é de apreciação. Você não quer pegar os pôr do sol e levar para casa, né? Eu vou apreciar aquilo que eu aprecio e ensino na minha vida. Aquilo que eu reclamo, aquilo que eu julgo, eu afasto. Então, viu como é que é uma consciência? Não é sobre ter dinheiro. Eu estou neste lugar, mas eu não sou pobre. Eu estou, mas eu quero prosperar. Então, viu como eu começo a me alinhar? A sorte funciona através de você. É por você, né? Através de você. Tudo é feito de energia. E isso prova que todos nós somos um. Por isso que eu não posso prejudicar. Aquilo que eu faço com você retorna para mim. Senão, se o mundo é matéria, é olho por olho, dente por dente. Nós sabemos que não é assim, né? Então, dessa forma eu começo a compreender que tudo aquilo que eu quero está vibrando uma frequência. Que frequência eu vou vibrar? Como eu vou me alinhar com aquilo que eu realmente desejo? Está relacionado com a frequência que eu vibro. A frequência que eu vibro é aquilo que eu penso? Não. A frequência é o alinhamento. É uma soma do meu pensamento, do que eu falo, do que eu sinto, como me comporto, do meu diálogo interior, das minhas crenças. Aí eu tenho uma frequência. Quanto mais eu elimino, quanto mais eu limpo, quanto mais eu elimino o meu bloqueador, a minha trava, a minha crença, mais eu elevo a frequência. Nós somos co-criadores. Quem é o criador de tudo? Quem criou tudo no universo? Deus. Deus. Para muitas pessoas, pode ser universo. Não, não acredito em Deus. Ok, está tudo bem. Você chama de quê? Ah, eu chamo de universo. Eu chamo de o todo. Eu chamo de Buda. Eu chamo de Jesus. Eu chamo de... Alá. Eu chamo de... Não, não acredito em nada disso. Não existe como não acreditar em nada disso. Você tem que acreditar em algo. Tá bom. Eu acredito em mim. Ótimo. Ótimo. Não importa naquilo que você acredita. Vai funcionar da mesma forma. Então, o que significa? Quem criou tudo? Deus. E Deus criou tudo. A saúde, a prosperidade. Tudo está à nossa disposição. Mas eu sou o co-autor da minha vida. Eu preciso escrever junto com Deus a minha vida. Porque eu tenho livre-arbítrio. Deus me deu tudo. Mas qual é a minha parte? Porque tem a tua parte, tem a minha. O que você é capaz de ter pra você? Só o que você se sente merecedor.